E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o capacete status da MT na pintura fosco, azul, preto e fosco, azul ou roxo, um capacete bem diferenciado aí, viseira 2mm antirrisco, já preparada para pinlock, a viseira só abre no botão, narigueira alta, ele já vem preparado para óculos, ele tem o Easy Fit, duas entradas de ar na cabeça, duas saídas de ar, aerofólio traseiro, muito legal o aerofólio traseiro dele, o tamanho 60 pesa 1,550 gramas, quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Paulista 575, loja 213 no segundo andar, nosso site é upmoto.com.br, o link vai estar na descrição do vídeo para você comprar também, tá? Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Nossa loja fica na Avenida Paulista 575, loja 213 no segundo andar e na Rua Pamplona 932, tá bom? Qualquer dúvida, só chamar a gente aí no WhatsApp ou nas perguntas do YouTube que a gente responde, beleza? Galera, segue a gente aí, deixa um like no vídeo e até mais, valeu! Tchau, tchau!